De fato, o problema da crise é falta de propósito. Como é que um casamento está em crise? Falta de propósito nesse casamento. Não, mas esse casamento tem um propósito. Por que está em crise? Deixou o propósito de lado. Então, crise decodificando é falta de propósito. Ou, em caso de ativação desse propósito, o que acontece é... Aconteceu o quê? Perda de propósito no caminho. E o que é a crise? Salomão fala o seguinte, é na crise que se conhecem os fracos.